Eu não fui aqui, perdi mais um lado Eu não fui aqui, apenas o passado Hoje eu vim aqui, pra dizer que melhor Eu não fui aqui, perdi mais um lado Eu não fui aqui, apenas o passado Hoje eu vim aqui, pra dizer que melhor É dor, porque é meu redor Já não existe em dor, porque é meu redor É dor, porque é meu redor Já tem o filho do rosto Eu não venha aqui e me amarei de mar Eu não venha aqui e me amarei de passar Quando eu venha aqui e me amarei de passar Eu não venha aqui e me amarei de mar Amém. 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 Amém.